Bom, galera, vamos entender o que é isso aí. Dando início ao papo que... Já vi o Daniel fazer um papo reto sobre a minha história, sobre a minha trajetória. Bom, só voltando a falar, eu sou artista plástico, nascido na cidade de Juazeirinho, e atualmente vivo e trabalho na cidade de Berlim. Ele fez um lugar que eu encontrei, que mais me identifiquei artisticamente e pessoalmente. E eu sou uma pessoa assim, tanto artístico como uma pessoa, eu sempre digo, eu sou totalmente fora de órbita. Eu me arde, é uma coisa totalmente fora de órbita, porque eu sempre, quando eu produzi, ou estou produzindo, ou estou andando pela rua, ou minha cabeça está pensando, ou quando eu estudava antes estava de aula, eu estou sempre no mundo da lua. Então, assim, tem um tipo assim, os astros, os cósmicos, os seres, influenciaram na minha forma de produzir, na minha forma de pensar. Toda vez que eu estou fazendo os desenhos, que eu hoje estou pintando, eu sempre, como se eu estivesse lá. Então, meus trabalhos, eles não têm formas, eles não têm formato, se é filmado, se é filmado. Por exemplo, as pessoas perguntam, ah, se a pintura é igual a parte de cima ou a parte de baixo. Eu não tenho, nem a parte de cima, nem a parte de baixo. É igual quando entra terra. A gente não sabe onde é em cima, nem onde é embaixo. Tudo uma bola. Então, eu penso da mesma forma. Não sei se é coisa de carro, ou se eu já nasci assim, mas eu sempre produzia assim. É tanto que meus grafites, quando eu faço em portas, em paredes, é do mesmo formato. Ou se eu restar o chão, eu não penso no formato assim. Eu estou olhando para ele, eu faço e deixo. A minha árvore vai fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. O resultado, eu não sei o que vai ser. Nunca, nunca, nunca. E as pessoas perguntam, ah, mas sempre, tem uma escola, você pode pensar em alguma escola de ato. Na minha escola, minha árvore está encarada. E digamos que eu sou autista. Eu tenho um grau de autismo para a minha árvore. É uma coisa muito, muito, muito íntima. Eu tenho dificuldade para me falar sobre ela, eu tenho dificuldade para me expressar sobre ela. Então, é uma coisa assim, para mim é super complicado. Eu prefiro que as pessoas olhem para o trabalho. Eu, algumas pessoas, por exemplo, já chegaram para mim e falaram assim, Seu trabalho é muito recarado. Seu trabalho é muito fora de ordem, dá uma coisa assim meio, assim, Exatamente as coisas que eu penso quando eu estou produzindo, que eu quero transmitir. Então, as pessoas falam, ah, seu trabalho me lembra um pouco os rasteões. Então, eu começo a ver que o próprio trabalho, assim, eu transmito para as pessoas a mídia. Eu acho que tudo bem o texto é importante. A exposição é importante, a mídia é importante para a religião. Mas a própria obra em si é responsável pelo resultado final. Sempre, sempre que eu faço exposição, às vezes, rola de tudo. Eu acho que é engraçado. Eu escuto muitas pessoas falarem assim para mim. Você é um perverso, você é um fora de ordem, você faz uma escancarada. Depois chega uma pessoa super engraçada que diz, ah, as crianças devem adorar seu trabalho. Tem muita coisa, não é? Deve ser. Então, às vezes, é uma conclusão que o trabalho vai de 8 a 80 anos no meu trabalho. Por quê? Vai de criança a velho. E, na mesma forma que gosta, também odeia. O que é interessante é isso. O filme diz assim, eu gosto e eu odeio. Não fica uma coisa, nem um término. O que eu produzo tem que causar um resultado. Seja negativo ou coisa ruim. O bom ou ruim. O feio ou bonito. Eu não quero que fique uma coisa que não diga nada. E eu já não tenho que... Porque eu falo assim sempre que causa... Às vezes causa silêncio nas pessoas, silêncio é uma resposta. Ou às vezes causa um trauma, também é uma resposta. E esse é o fundamento do meu trabalho. É tentar mostrar esse lado, esse meu ser e alguns seres que devem pensar de ser dessa forma. Transmitir seus pensamentos, suas ideias. Como os homens das casuelas. Como os nossos ancestrais. Como os bichos. Como os macacos. Como os animais têm seus movimentos e seus pensamentos. Como o nome é pensamento. Seus... Sua vida. Cada ser vivo tem sua vida. Então, eu me sigo fazendo parte só apenas disso. Eu não me considero um ser humano especial. Não ser humano assim. Nós devemos ser vivos. E há milhões que existem nesse planeta. E que tenta... Passar as suas ideias, as suas mensagens. Da sobrevivência. Ah, ela me faz sobrevivência. Ela me faz aparecer. Ela me faz ser gente. Eu nunca me identifiquei com esse grau. Eu sempre. Eu sempre. Eu sempre. Eu sempre. faço muito com isso. Eu. Eu. Eu sou fascinado por meu trabalho inteiro. E. Como também. Ficou fascinado pelo trabalho de José no Fim. E. Uma coisa. Isso. Eu trabalho. Eu trabalho. Tem uma profilidade muito grande. Então. Por exemplo. O piso por usar José no Fim. Umas coisas que me. Me diz muito. Como artista. Porque eu gosto de artístico tanto como um músico, quase igual, uma pessoa do tratamento de habilidade e sinto-me super bem quando eu encontro uma obra, como dizemos o filme, que me conteu, que me sentou uma história muito profunda. Então, essa é a vida. Umas pessoas, os seres, tem uma base profunda de informação e de cultura e culta, como é o filme, e outros como um bispo, que tem um e-mail, que tem um gastroenterólogo, que não se ensina muito, se ensina muito, se ensina muito, eu me vejo nessa coisa de fazer arte por si só. O bispo. É só isso que eu falo nessa comparação, porque para as pessoas entenderem desse viado, que eu venho mostrando esse viado, sobre aleatório, não é entrevista, não é quando mostro esse padrão entrevista, mas eu me lembro que a vida é uma coisa meio engraçada. Então, para o princípio, eu prefiro falar, falar, e as palavras, bem tensas eu falo, e as palavras das pessoas, os professores, elas vão analisando o que eu falo no meu trabalho. E a gente vai, assim, vão continuar esses diálogos, assim, pequenos vídeos, eu super amador com isso, eu amarei fotográficas, não é vídeo profissional de nada, é só diálogo mesmo, totalmente. Eu sempre quis falar, porque eu sou muito cobrado, às vezes, com jornalistas, com imprensa, por falar do meu trabalho, me pedem textos, me pedem informações, e eu acho que o vídeo fica mais fácil de entender, quando a gente fala, entendeu? E, bom, a gente continua daqui a pouco mais um pouquinho, falar com vocês.